Estamos aqui para falar hoje um pouco das últimas notícias, que é a mudança que a Caixa está propondo, está fazendo, que é a forma de correção dos saldos de financiamento habitacionais que está trocando a TR pelo IPCA. Isso na nossa leitura, pelo que a gente tem acompanhado, nós podemos ter um risco muito grande para a própria Caixa e principalmente para o tomador, ou seja, os milhões de financiamentos que poderá ter, que a Caixa tem, você tem uma estabilidade muito grande. Vamos imaginar a dificuldade que os grandes economistas têm de ter uma previsibilidade inflacionária em 10, 15, 20 anos. Você imagine o trabalhador, como é que eu vou pagar uma prestação hoje? Tá bom, hoje a inflação é baixa, a prestação pode estar mais baixa. Daqui a pouco essa inflação, ao longo do meu contrato de 10, de 30 anos, a inflação vai ter altos e baixos. Nesse altos e baixos, perde o trabalhador e aí, com certeza, o Banco Central, os órgãos de controle, vão exigir dos bancos, no nosso caso a Caixa, que até porque a Caixa sozinha tem 70% dos financiamentos habitacionais, vai recair sobre ela a responsabilidade da garantia do capital. Então, acho que é uma medida que merece cautela. Era importante que a Caixa, ou que os tomadores, ou que os emprestadores, talvez para a proteção do capital, ela é uma medida importante. Agora, para o tomador, para o trabalhador, que não consegue ter uma estabilidade ao longo de 20, 30 anos, de ter um emprego, você imagina de ter uma prestação habitacional que ela pode alterar todo mês, que essa é a proposta que está colocada. Quando eu vou corrigir o contrato pela inflação, significa que todo mês eu vou ter uma prestação diferente. Então, para nós, os trabalhadores, é muito difícil você trabalhar com isso ao longo do tempo. Então, são medidas que poderá ter um discurso bom, de ter mais crédito e tal. Nós temos dúvidas e a preocupação nossa é com os trabalhadores, de um modo geral, de você não ter a previsibilidade, de ter uma prestação que sobe e baixa a todo mês e, principalmente, com a própria Caixa, porque ela sozinha tem um grande volume de habitação e não pode ficar só para ela a responsabilidade de resolver o problema de habitação do país. Por isso, é muito importante que cada um, cada uma, preste atenção. Hoje, as informações, os economistas estão todos se posicionando, alguns com muitas críticas. Eu acho que, para isso, é importante a gente defender a Caixa, manter essa empresa importante para a sociedade brasileira, é importante para os grandes programas sociais, para os projetos habitacionais que a sociedade necessita. Agora, tem que ter muito cuidado quando você faz uma mudança estrutural na correção desse saldo devedor, porque nós estamos falando de bilhões e bilhões. Tá certo? Então, comparar a Caixa, que tem 480 bilhões na sua carteira, com outro banco, que tem 60 bilhões, não tem comparação. Ou seja, você está jogando para a Caixa uma grande responsabilidade que ela não pode assumir sozinha. A Caixa, que tem 480 bilhões na sua carteira, com outro banco, que tem 1.0. Obrigado.